Neste espaço da Máxima Eletros, mostramos aqui o equipamento completo da Frank, não é, Pablo? Sim, exclusividade da Máxima, linha Cristal. A Frank é a única empresa que tem toda a linha, sistema de cozinha completo. Então nós temos cubas, dosadores, misturadores, cooktop, coifa, forno, micro-ondas e forno elétrico, com a mesma linguagem visual. Essa é a linha Cristal Black e Cristal White da Frank, exclusividade aqui na Máxima. Exclusividade é da Máxima.